Entendeu? Então, ou seja, você imagina, irmão, você imagina, você acorda de manhã, sua esposa fala assim, ô, que vida infernal, não tem comida, não tem roupa, não tem nada, nossa vida tá uma merda, você não consegue ganhar dinheiro, você se sente um bosta, você já sai pra rua assim. Você já tá trabalhando pra caralho. E aí mistura sua cabeça a milhão, a moto a 80 por hora, sua cabeça tá rápida, a moto tá rápida. Às vezes você olha pro fundo do ônibus e você fala assim, mano, se eu bater a moto ali eu resolvo meus problemas agora. Acaba agora. Acaba agora meus problemas. Então por isso que eu falo que o motoboy quase morre cinco vezes num dia, entendeu? Então você falou assim, pô, foda, caiu na marginal, é... Tipo, é... É o dia inteiro, é foda. É o dia, né? É o dia a dia. É o dia a dia do motoca, entendeu? Todo motoboy que a gente for falar vai ter um monte de história. Saiu uma pesquisa de uma moça que foi no Mano a Mano, né? Denise Ornella, se eu não me engano é o nome dela, uma doutora. E ela falou que o maior número de... os maiores doadores de órgãos são os negros. E dentre os negros, os maiores doadores de órgãos são os entregadores. Morre cedo, né? É. Morre prematuro, né? Então o que tem de coração de motoboy batendo no peito de rico aí não tá escrito na história. Não tinha pensado nisso, velho. E normal. E normal. Cara... Hoje é o quê? Que dia? Tá novembro, né? É. Daqui a pouco é dezembro. Tá normal. E dezembro também o risco aumenta, porque é mais entrega, mais correria. Mais entrega, mais pobreia. Final do ano tem a questão psíquica que não tá legal. É. O cara não tem dinheiro, a família tá fazendo festa, o cara tá fazendo entrega. É. Entendeu? Tem tudo isso. Entrega inclusive no Natal, no dia mesmo, né? É, no dia. Pô, eu já... Já fez isso? Eu já entreguei comida de 500 conto na casa dos outros, não tinha o que comer na minha casa. Puta. Imagina, né? Você entrega um prato de comida que custou 500 conto na casa de alguém que não te dá nem oi. Você sabe, né? Que não te dá nem oi. Na minha casa não tinha nem comida. É. Minha esposa falou, não tem comida. Eu falei, pô, desce lá na minha avó e fica lá conversando, na hora que der a janta, vocês comem. Ó. Como que a cabeça de uma pessoa vai ficar legal? Não fica legal. E o que que você fez com isso? Você tinha a religião que você... Eu me revoltei. Me revoltei, organizei meu ódio, fiz uma greve, queimei uma estátua. Foi nessa época que você queimou a estátua? Ou foi... Dois anos depois. É? Dois anos depois. E como que foi isso daí? Foi uma coisa impulsiva ou você planejou? Não, organizada, planejada. Organizada. Pô, isso repercutiu pra caramba. Repercutiu, repercute até hoje. Tô aqui, né? É, você escolheu o... Foi o Borba, né? O Borba Gata. Borba Gata. Nós escolhemos, né? O movimento. É. Depois passou a ser um movimento, né? Na época era uma reunião de gente que se conhecia. E a partir da queima virou um movimento. E como que foi isso daí, cara? Você chegou a ser preso ou não? Bom, a gente... Cheguei, fui preso. Minha esposa foi presa. Meus camarada foram presos. Teve tudo isso. A gente... Eu... É, qual foi essa reunião que você chegou? Como foi o papo? Eu tava vivendo uma vida que eu era um personagem ali, vamos, digamos assim, da esquerda. Mas eu não tava contente por isso porque eu não... Não era a sua ideia... Não era a minha ideia integralmente. Tanto que eu falo que eu não sou de esquerda, né? Eu sou um cara de baixo. Meu posicionamento político vem de baixo, não vem da esquerda. Nem esquerda, nem direita. É de baixo. Eu sou um cara de baixo. E aí eu tava ali... Tinha coisas... Tinha coisas na esquerda que tava entrando em conflito comigo. Eu entrando em conflito com a esquerda. E a esquerda entrando em conflito comigo, entendeu? Tipo, por exemplo, na pandemia eu falava assim... Eu falava, pô, mano... Eu tava vendo um pessoal da esquerda falando assim... Fica em casa. É. Ah, eu falava, como, irmão? Falar pros outros ficarem em casa é igual falar pros outros comerem ômega 3, irmão. Faz bem pra saúde, mas não é todo mundo que pode comer. É. Entendeu? Então, beleza. Faz bem pra saúde ficar em casa. Quem? Faz bem pra saúde ficar em casa. Mas não vai pegar covid-19. Mas e aí? E a comida? E... É. E o... Como é que eu como? Então, o que que eu tava falando? Eu falava assim, ó... Cês tão vivendo uma pandemia agora. Nós já vivem um pandemônio há 500 anos. Entendeu? A minha vida toda eu vi num pandemônio. Então, a pandemia não é o pior dos meus problemas, mano. Tem a fome. Tem o desemprego. Tem um policial militar. Certo? Tem violência cotidiana, urbana. E atrás dela tá a covid-19. Então, se a covid-19 quiser me matar, ela vai ter que entrar na fila. Tem muita gente querendo me matar. Eu sei que pra vocês é uma novidade. Mas pra mim, não. Pra mim, não, mano. Dá licença. Porque eu achava hipocrisia um pessoal da esquerda falar assim... Pô, olha o tanto de gente que tá na praia. Eu falava, olha o tanto de gente que tá no metrô. É. Você não tá com problema com o povo no metrô? Você tá com problema com o povo na praia? Então, seu problema é com o pobre se divertir. Entendeu? Por que que o pobre pode lotar o metrô, mas não pode lotar a praia? Os caras tá lotando baile funk. Aí, aí. Tá lotando ônibus também. Vai trabalhar, né? Tá criticando... Aí, pensava assim, né? Vocês tão criticando a coisa errada. Exato. Né? Critico... Vai no capitalismo aí. Falar pro capitalismo parar de vez e deixar nós em casa. Entendeu? Ah, no baile funk. Tá me tirando, né? Então, aí. Começou a gerar esses estranhamentos. Você começa a ficar uma figura meio maluca, né? Você fala, é, o cara é meio louco. As coisas que ele tá falando. Tenta te colocar num negócio, em outro, e aí... Não se encaixa, né? Não se encaixa. Aí começou a ter essa coisa. Aí teve os fora Bolsonaro. E eu fui pros fora Bolsonaro na Paulista. E minha intenção era tirar o Bolsonaro mesmo. Mas a estátua foi antes disso, né? Antes. Mas foi nisso. Foi nisso? Foi nesse momento. Foi nesse momento. Foi em 2000 e... 2022, né? Ah, é. A estátua anterior era isso. 2021. É isso? É. Foi depois da pandemia, então, 2020? Tá. 2021. Tá. Então, se não me engano, é isso. Fora Bolsonaro, vai pra rua. Aí vai pra rua. E aí, veja bem. Eu cheguei na Paulista. Tava aquele desfile de carro de som, né? Carro do PT, o carro da CUT, o carro de não sei quem, o carro do PCO. Papapá, 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 papapá. No final, acabava a manifestação, todo mundo pedia seu Uber e ia embora pra casa. E eu ficava ali, eu falava, pô, mano, não tá parecendo que isso aqui é pra tirar o Bolsonaro. Tá parecendo que isso aqui é um meio de campo, tá parecendo que isso aqui é pra enfraquecer o Bolsonaro, pra tirar ele nas urnas. É. E não é assim que eu quero tirar o cara. Não é assim que eu quero tirar o cara. Quero tirar o cara com revolta popular na rua. Você viu que os caras estavam querendo só ver ele sangrar pra nas urnas ganhar dele. É, pra vir o herói nas urnas e pau. Dá o soco final, entendeu? Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. E aí... Ah, eu falei assim, quer saber, mano? Eu vou... Não é com esses caras que eu vou lutar. Ah, eu vou pra periferia e vou tentar organizar o Fora Bolsonaro na periferia. E o Fora Bolsonaro na periferia de São Paulo não fazia sentido, entendeu? Por quê? Porque com o Bolsonaro, com o Lula, a polícia vai continuar entrando e matando, irmão. Não muda. Não muda. É mesmo, sai do governo e entra no... Muda coisas que o povo não consegue perceber. Pro povão da favela, é melhor o Lula do que o Bolsonaro. O povão não consegue perceber. Então não faz sentido pra eles. Não faz sentido pra eles. Aí nós começamos a discutir, discutir. Nós falamos, mano, quer saber? Vamos fazer... Nós precisamos se comunicar com a favela. Esse foi o papo. Nós precisamos se comunicar com os nossos, com o nosso povo. Com as nossas mães, com as nossas tias. Com os nossos irmãos, com os nossos primos, com o nosso povão, certo? E a gente não vai conseguir isso pela Mídia Ninja. A gente não vai conseguir isso pelo The Intercept. A gente não vai conseguir isso pelos canais que cedem espaço pra gente. A gente vai conseguir isso pelo Datena. Como é que nós aparecemos no Datena? Vamos ter que fazer alguma coisa que faça barulho. Como é que nós aparecemos no Datena? De uma forma estratégica. Que a gente possa mexer na cara. Que a Dona Maria possa fazer pelo menos um porquê. Por que esses meninos fizeram isso, entendeu? Não é só ir pra rua, porque isso aí não vai chamar atenção. E aí surgiu a ideia do Borba Gato. Entendeu? Eu tinha o... Eu sou amigo de um tempo do vice-presidente da Gaviões, que é o Bill. E o Bill tava estudando história. Historiador. O Bill é um historiador, né? O Bill é um cara da favela, periferia e tal. Parceiro. Vice-presidente da Gaviões. Falou, Galo, mano. Tem um personagem assim, 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 assim. Falei, é mesmo? É. Tá onde? Tá assim. Tem tantos metros de altura. Tem uma estátua dele. Falei, porra. É isso aí. Nosso... Que aliás é horrível, né? Nosso momento é ali. É ali que nós vamos conseguir entrar dentro da casa da Dona Maria e fazer ela questionar o colonialismo, fazer ela questionar todo esse sistema podre que se representa nessa estátua de 13 metros de altura. E funcionou, mano. Pô, nunca fiz nada tão efetivo na minha vida quanto foi aquilo ali. É mesmo? Até hoje. Até hoje. Foi simbólico. Virou prova do Enem, virou trabalho de escola, virou trabalho de faculdade. Entendeu? Hoje, se você for no Google e colocar assim, Borba Gato, não aparece ele antes de aparecer ele pegando fogo. Entendeu? Então, se quem quis escrever a história do Borba Gato como um herói, vai ter dificuldade de contar que é um herói daqui pra frente, entendeu? Exato. Porque essa era a única versão que tinha até então. Essa era a única versão. Agora tem a nossa versão. E vamos ver o que acontece. Mas como foi? Você foi preso logo no ato mesmo? Fui preso dois dias depois. Eu já sabia que eu ia preso. Eu fiz sabendo que eu ia pra cadeia. Qual que é o crime? É... A juíza, na época, a juíza era uma... Gabriela e Bertoli. Lembra quando carregaram aquele homem negro? Como se fosse um saco de batata numa delegacia. Jogaram dentro da viatura. Sim. Ela foi a mesma que disse que aquilo ali não tinha nada a ver com o racismo. Que aquilo ali não estava errado. Ela quis dizer que nós era terrorista. Que nós não queria queimar o Borba Gato. Que, na verdade, nós queríamos explodir o posto de gasolina. Então, ela queria enquadrar nós em terrorismo, né? Na época. Mas de onde veio esse papo de explodir o posto de gasolina? O racismo dela. Ah, não tinha nenhuma evidência disso? Nem evidência? Não, não. Tanto que a segunda instância deu a questão superior da justiça. Deu minha liberdade e ela vetou minha liberdade. Eu já estava 10 dias preso. A instância superior deu minha liberdade. Ela falou, não, vai continuar. Fiquei mais 4 dias preso por causa dela. Você ficou naquelas detenções que são tipo delegacia temporária? Não, fiquei em cadeia mesmo. Cadeia mesmo? Cadeia mesmo. E como foi? Foi uma experiência foda, mano. É mesmo? É, foi uma experiência foda. Porque na cadeia não tem distração, né? Não tem o que fazer? Não tem o que fazer. E aí? Como passa o tempo? O dia demora muito. Eu passei meu tempo contando a história do Malcom X. Eu passei meu tempo contando o que era o Borba Gata. Eu passei meu tempo explicando o que era a nossa ideia. Quantas pessoas estavam com você na cela? Pô, na minha cela tinha 40. Era uma cela pra 12 e tinha 40. Cara. É. Dormia revisando? Eu não dormi, irmão. Passei sincero com o Chile. Assim é muito difícil dormir ali. É mesmo? Ah. Não creio que alguém conseguia dormir. O banheiro é lá dentro mesmo. O pessoal falava que quando fosse pra penitenciária de fato, melhoraria um pouco. Ali, como ainda eram as primeiras cadeias, ali ia ser o sofrimento geral mesmo, né? Que é a triagem que eles falam. Entendi. É. Ah, não tinha nada. Não tinha privado. O banheiro era um buraco no chão. Você fazia suas necessidades na frente de 40 pessoas. Porra. É. E o Rango lá também. Ah, o Rango, minha marmita uma vez veio um dete. Dentro do... Dentro da comida. Caralho. É. E você vai reclamar, mas é pior, né? Ah, você vai reclamar pra quem, mano? É. Tem um dente aqui. Ah, tá bom. Não tem pra quem reclamar. Você vai falar, ô carcereiro. Chega aí. Vai tomar um muro. Ih, tem que comer, né? Ah, se não... Ele cata o dente, joga fora e come. Puta, velho. Ah. Mas foi e foi e foi. E pra mim foi importante. Pra mim foi importante. Eu nunca fiz um trabalho de base tão efetivo na minha vida quanto eu fiz dentro da cadeia. E o que você ouviu dos caras lá? Ouvi de tudo. É. Ouvi de tudo. Os caras falaram, pô, essas ideias é mil grau mesmo. Essas ideias dá pra mudar o mundo mesmo. Lá dentro. Então, eu... Pra ser sincero, quando me tiraram da cadeia, eu fiquei feliz, né? Porque eu falei, pô, vou ver minha filha, vou ver minha família de novo. Mas eu também fiquei com a sensação de que faltou tempo, sabia? Se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu teria deixado uma semente mais... Germinaria mais ali dentro, ali. Seria interessante. Mas quando viralizou teu vídeo lá, naquela... Que você falou antes, você não percebeu que a internet podia ser também um caminho pra você atingir mais gente do que... A internet é uma nova rua, né? Eu sempre tive essa noção. É mesmo? Tanto que meu primeiro vídeo tinha um minuto. Era um minuto de forma estratégica. Eu sabia que o tempo tinha mudado. Ninguém ia parar pra me ouvir mais de um minuto. E até hoje eu tenho essa noção. Ninguém vai parar pra ouvir você mais de um minuto. Nós tá aqui conversando, mas o produtivo daqui é os cortes, né? Exato. Tanto. Eu te conheci pelo corte, né? O produtivo daqui é os cortes. Então, eu tenho muito respeito pela internet. A internet é uma nova rua. Entendeu? O que acontece na rua reflete na internet. O que acontece na internet reflete na rua. Tá assim hoje, entendeu? Então, parte da minha militância acontece na internet. Outra parte acontece na rua. Entendeu? Nós queimamos o barbagato pra aparecer na internet também. Entendeu? Mas você vê então como uma coisa boa a internet. Por esse lado, né? Boa? Não sei se é boa, não. Deveria ser boa. E o que... É uma coisa da vida, irmão. Eu vejo como uma coisa da vida. Entendeu? Tem coisa boa. Eu vou falar, tipo assim, se eu usar óculos. Você precisa usar óculos, certo? Eu vou falar que óculos é bom. Você precisa usar. Faz parte da vida. Entendeu? É a ferramenta que você tem hoje. É a ferramenta que tem. E a internet também causa muita tragédia aí, irmão. Mas é isso. Faz parte da vida. Tem que saber lidar com ela. Tá aí. Entendeu? Não dá pra você negar ela. Entendeu? É igual o pessoal falar assim. Pô, o cara é... Tem gente que é comunista e usa camisa da Nike. iPhone, né? Aí os iPhone, não sei o quê. Lutar contra o capitalismo não é negar que o capitalismo existe. Pô, o cara vai fazer sinal de fumaça pra se comunicar. É, entendeu? Lutar contra o capitalismo não é negar que o capitalismo existe. Então é isso. Entendeu? Você luta... E aí E aí E aí Obrigado.